Tabela FIP de abril de 2024 e tá complicado fazer esse tipo de vídeo, viu? A expectativa era que os preços de carros fossem caindo sempre um pouco a cada mesa, é claro, né? Observando algumas flutuações, alguns preços subindo um pouco, mas outros carros em compensação caindo, né? Bem de preço e aqui vou falar a verdade que tá decepcionante. Também já conversei com algumas pessoas do setor que trabalham com vendas de carros e o susto foi grande esse início de abril de 2024. Vários veículos aqui, infelizmente, subiram de preço no último mês e vamos conferir agora. Começando aqui pelo Chevrolet Onix, né? Um dos mais conhecidos aí da marca, né? Versão LTZ 1.4 8 válvulas flex manual ano 2013. Lembrando que eu vou comparar os preços desse carro a exatos três anos atrás, então vou pegar preço de abril de 2021, comparar com abril de 2022, 2023 e comparar com agora, abril de 2024 e também comparar com o preço do mês passado, março de 2024 e ver como que foi o comportamento de valores se alguns desses carros já estão próximos dos preços de três anos atrás ou não e também comparar com o preço do mês passado que tá decepcionante aí, infelizmente, né? Citei aqui o Chevrolet, se você observar o gráfico aí vai ver que há três anos atrás esse carro custava em torno de R$36.500,00. Chegou a custar R$45.085,00, há um ano atrás estava em R$45.500,00, subiu um pouco mais e agora está em R$44.590,00. Só que mês passado estava custando R$43.736,00, ele teve uma alta de 2% só no último mês, então é um carro bem procurado no mercado de usados, não resta dúvidas, mas uma alta de 2% no mês é muito aqui, eu diria, para um carro que deveria estar caindo de preço, como todos os outros da nossa lista que vamos falar aqui um pouco mais à frente, eu confesso que esperava uma desvalorização, uma queda mais generalizada e já para abril, né? Pegando aqui um veículo de porte médio, o primo maior do Onix, né? Na versão sedã seria o Cruze LTZ 1.4 Turbo Automático 2017. De R$80.250,00 há três anos atrás, chegou a custar mais de R$92.000,00, caiu para R$87.800,00 e poucos, e agora está em R$84.752,00. Ainda está 1,1% mais caro do que o mês passado, mas é um carro que já está numa tendência de queda se você olhar para um cenário mais macro. É claro que quando a gente olha de um mês para o outro, pode ser que decepciona um pouco, mas quando você vê o preço dele de dois anos atrás e compara com agora e vê que sim, ele caiu relativamente bem, quase R$10.000,00 já, então sim, pode ser que continue dessa forma, mesmo com essa flutuação que não era muito esperado de um mês para o outro, mas olha só, ele está R$4.000,00 mais caro do que há três anos atrás, está quase chegando naquele valor, então pode sim ser uma melhor opção de compra. Agora um carrinho aqui que está complicado, difícil de cair de preço, é o Fiat Uno Millie Way Economy 1.08 Válvulas Flex Manual 4 Portas 2011. Olha só como é que o gráfico dele só sobe praticamente. É claro, ele teve suas situações, é um carro que em vários meses ele teve algumas quedas de preço, mas no geral ele está mais de R$5.000,00 mais caro do que há três anos atrás, como você pode observar. Do ano passado para cá, ele está em torno de R$1.300,00, R$1.400,00 mais caro e do mês passado para cá subiu 0,9%, a alta não foi tão grande, mas ainda assim é um carro que no geral não cai de preço com facilidade, esse carro aqui ele é o pãozinho quente na padaria de manhã cedo, ele sai muito rápido, é um carro muito procurado, é um carro muito comercial que é difícil cair de preço. Pegando outro exemplo da Fiat, aqui o Grand Siena Attractive 1.4 em 2014, câmbio manual, custava R$34.281,00, chegou a passar dos R$40.000,00 a dois anos atrás e hoje está custando R$36.123,00, olha só. Está também faltando pouco para chegar nos patamares de três anos atrás, apesar de ter subido 1,8% nos últimos 30 dias, infelizmente, estava custando R$35.482,00, mês passado, estava mais próximo do preço de abril de 2021, que ainda era aquele início da alta dos preços dos veículos usados. Falando aqui de Ford também, que muita gente esperava quedas vertiginosas de preço depois que a montadora tirou suas linhas de produção aqui do Brasil, aqui de exemplo temos o KSL 1.0, duas válvulas flex manual 2019, custava R$42.938,00, chegou a bater mais de R$51.000,00, caiu para R$50.356,00 e agora está em R$48.352,00. É outro aqui que subiu 1% em comparação com o mês passado. O K, apesar de ser da Ford, que sim, tem um índice de desvalorização um pouco maior, mas ainda assim o K vendeu demais. Nesse ano específico de 2019, ele foi o segundo carro mais vendido do Brasil no acumulado do ano inteiro. Então, é um carro que tem demais rodando por aí. É um carro que ainda é bem procurado para quem quer rodar no aplicativo, quer trabalhar de táxi, ou até mesmo quem quer utilizar ali para o dia a dia para trabalhar no trânsito urbano. É um carro bem econômico, compacto, bem eficiente. Então, é um carro que também é difícil cair de preço. Passando para a linha Volkswagen, vamos falar aqui de um dos mais conhecidos da marca, o Gol, motor 1.0, 8 válvulas, flex manual, 4 portas 2010, Gol G5, que saltou de R$19.658,00 para mais de R$26.000,00 há dois anos atrás. Foi caindo para R$25.200,00 e agora está em R$23.649,00. Mas aqui ele teve uma das maiores altas da nossa lista aqui, de 3,5% só no último mês. É um carro que estava menos de R$23.000,00 mês passado. Então, sim, subiu bastante. É um carro bem procurado, não deixa de ser. Pegando um exemplo aqui de porte maior da Volkswagen, o Jetta Highline TSI 2011. De R$48.054,00, olha só quanto custava um carro desse há três anos atrás. Chegou a custar mais de R$60.000,00 no passado recente aí. E hoje está em R$58.344,00. Está ligeiramente mais barato do que há 12 meses atrás, mas só no último mês subiu 2,9%, que também eu considero muito. Na Toyota tem um Corolla XE1.8 automático 2005, motor ainda só a gasolina, com altas consecutivas no seu preço também, como você pode observar. Não é à toa que é um dos mais procurados aí da categoria e até do mercado, de uma forma geral. É um carro muito visado, muito procurado e de difícil desvalorização, né? É claro que nos últimos 12 meses ele teve uma queda aqui quase que imperceptível, em torno de R$100,00. Isso nem é considerado uma queda. E no último mês, só no último mês, ele subiu 3,5%. Então, é um carro bem procurado. É um carro que inflacionou aqui no último mês como boa parte dos que falamos até o momento. Assim como o Civic também, olha só, versão LXS 1.8 gasolina automático 2007, o New Civic, né? Também com flutuações no seu preço aí nos últimos três anos. E só no último mês também subiu 3,5%, empatando lá com o seu principal rival, que é o Toyota, né? Então, aqui, outro bem procurado no mercado de usados. Já tem bastante tempo que esse carro está girando na casa dos R$40.000. Pegando um exemplo aqui da Hyundai, o HB20, Comfort Style 1.0, 12 válvulas Flex Manual 2016. Custava R$40.586, chegou a quase R$50.000 a dois anos atrás, caiu para R$48.900 a um ano atrás e agora está em R$47.215. Está vindo em quedas consecutivas sutis, em torno de R$1.000 por ano, mas no último mês ele subiu 1,6%. Era para estar um pouco mais barato esse carro hoje aí também. Pegando um exemplo aqui da Hyundai de porte maior, que é outra aqui que vem acumulando altas consecutivas no seu preço mês após mês, é o Azira GLS V6 gasolina automático 2010. De R$32.800 foi subindo para R$37.800, R$38.600 e agora está batendo R$41.561. Olha só, um sedã de porte grande que tem uma tendência de cair mais de preço, só no último mês subiu 3,5%. Subiu igual o Corolla, igual o Civic. Olha só que coisa, subiu mais de R$1.000 só no último mês. Para um carro de R$40.000, isso é muito, na minha opinião. É um carro que deveria estar sim caindo um pouco mais de preço, apesar de nessa categoria dos V6 eles são os mais confiáveis, um dos mais procurados, mas não é um carro tão comercial quanto um Corolla, um Civic, até mesmo um Gol G5, mas ainda assim é um carro que está conservando, está segurando demais aí o seu preço ao longo do tempo. Outro que também subiu vertiginosamente de preço, não só no último mês, mas nos últimos três anos, foi o Clio Expression 1.016 válvulas manual 2016. De R$27.081 a três anos atrás, hoje ele está custando R$34.801. Esse cara está girando aí na casa dos R$34.000 e R$35.000 também já há uns dois anos e só no último mês ele subiu 2,6%. Para quem não queria ou não podia comprar Gol, Onix, HB20, que já estavam muito inflacionados nessa época, viu no Clio sim uma excelente opção de custo-benefício e acabou que muita gente também começou a procurar esses carros de melhor custo-benefício e também eles acabaram inflacionando bastante. O Clio ainda está longe de voltar nos patamares de preço de três anos atrás. Na Peugeot temos o exemplo aqui do 208 Active 1.2 Manual 2020, carro um pouco mais novo aqui, olha só. Na casa dos R$50.287, que era o que ele custava há três anos atrás, ele teve uma inflação para R$54.376 e foi caindo daí em diante, caiu para R$53.401 e agora está em R$50.809. Então o carro com preço um pouco mais interessante, ele não variou de preço do último mês para cá, percentualmente abaixo de 0,1%. A variação aqui foi bem mínima, né? É um carro de melhor custo-benefício, é um carro que inclusive em vídeos anteriores aqui de levantamento de preço, dependendo do mês, ele sim já está batendo preços abaixo de três anos atrás. E isso sim é bem positivo, é um carro que já está mais acessível, mas é claro que não deixa de ser um carro de revenda um pouco mais difícil. Já na linha Citroën, temos um exemplo aqui do C4 lá onde tem Dance 2.0 Automático 2016. Também variou bastante de preço, de R$48.700 chegou a custar mais de R$57.000 e agora está em R$51.160. Ele está mais próximo do seu preço de três anos atrás. E é o primeiro aqui que observamos uma queda de preço no último mês. É um carro que sim, ele tem a tendência de desvalorizar mais sim no médio e longo prazo. E pelo menos aqui ele respeitou o que era esperado para esse veículo, né? Teve uma queda aí em torno de R$300,00 aproximadamente. Não é muito, mas pelo menos não subiu de preço aqui absurdamente como vários outros que vimos, né? Na Mitsubishi tem um exemplo aqui do ASX 2.0 Gasolina Automático Tração Dianteira 2011. De R$42.985 chegou a custar mais de R$57.000 há dois anos atrás e foi caindo para em torno de R$54.000 e agora está em R$52.649. Teve uma alta do mês passado para cá, olha só, ele custava R$51.827. 1,6% é o que ele subiu aqui de um mês para o outro. Ah sim, o ASX é um carro interessante, né? Para quem busca um SUV compacto um pouco mais acessível, né? Um carro aí na casa dos R$52.000, R$53.000, não dá para pegar um muito novo, mas sim é um carro de conjunto mecânico bem confiável que está longe de chegar também nos preços de três anos atrás. Na Nissan temos o exemplo aqui de um dos mais procurados da montadora, né? Que é o Versa, versão SL 1.6 Automático 2017. Custava R$50.849, chegou a custar mais de R$62.000, caiu para R$57.320 e agora está em R$56.569. Outro carro aqui que também sempre tinha umas quedas ali de um mês para o outro, agora subiu 2,4% de março para abril de 2024. O que pode ser justificável também por ser um carro bem procurado para o uso diário. Para quem trabalha em aplicativos de transporte de passageiros, é um carro de excelente custo-benefício, econômico, bom espaço interno, que sim, acaba não desvalorizando muito porque tem uma alta procura para ele aí. E fazendo aqui um balanço dessa lista de preços de vários veículos, que eu pego em várias categorias diferentes, de várias marcas diferentes, para tentarmos fazer uma pequena amostragem do mercado como um todo. Dessa forma, em média, esses carros aqui analisados estão 16,9% inflacionados ainda quando se olha para o seu preço de três anos atrás. Já esteve bem pior, já fiz vídeos aqui falando de inflação média acima dos 25%, quase 30%. Aqui, eu diria que estamos sim, de uma forma geral, desenhando para uma queda generalizada. Uma hora vamos chegar naqueles preços, naqueles patamares de três anos atrás. É o que esperamos, né? Claro. Mas, se formos comparar aqui a variação do mercado só no último mês, pegando esses veículos aqui de exemplo, em média, a inflação aqui já está em 2% positivo, né? Praticamente todos aqui que nós analisamos subiram de preço. No mês passado, no vídeo do mês passado e nos meses anteriores, era quase que balanceado, né? Vários subiam, mas vários caíram de preço. Então, o mercado ali, percentualmente de um mês para o outro, quase não variava, né? Quando variava, variava para negativo. Isso também era bom. Mas, agora aqui, esse mês específico de abril, ele já começou com carros, assim, muito inflacionados, na minha opinião. E o mais inflacionado dos últimos três anos é o Renault Clio, com um valor 28,5% maior do que quando se olha para o mesmo carro três anos atrás. Olha só, o carro ficou três anos mais velho, nem é dos mais procurados da categoria e ainda está mais de 28% mais caro. Isso não deveria acontecer, né? Os carros já deveriam estar caindo de preço um pouco mais rápido aí, na minha opinião, principalmente os usados, né? Se formos olhar aqui para o menos inflacionado nos últimos três anos, temos o Peugeot 208, que ainda, se for comparar com abril de 2021, ele está 1% só mais caro, né? É bem menos do que o Renault Clio, né? Mas, em alguns meses, ele já chegou a bater uma deflação comparado com três anos atrás. Então, aqui, da nossa lista, é o que tende a cair de preço mais rápido nos próximos meses. Agora, se formos olhar aqui para a maior alta de preço só no último mês, vamos ter um empate entre Gol, Corolla, Civic e Azira, né? Esses quatro carros, naqueles anos específicos, naquelas configurações que eu falei, eles todos inflacionaram 3,5% comparado com mês passado. Então, carros bem procurados aí no mercado de usados, cada um na sua categoria, mas sim bem inflacionados. E a maior queda, se podemos dizer assim, né? Uma das poucas quedas que tivemos foi a do C4, lá onde caiu 0,6% no último mês. Então, vamos torcer, vamos aguardar que nos próximos meses as quedas generalizadas se voltem a acontecer e possamos ter carros usados mais baratos para ficarem mais acessíveis para o nosso bolso, conseguimos trocar de carro mais facilmente e pagarmos um IPVA mais barato, quem sabe, lá no ano que vem, né? E para você que gostou desse tipo de vídeo e está pensando em trocar de carro, vou deixar aqui uma playlist para te ajudar a escolher o melhor veículo para a sua garagem. No mais é isso, obrigado por assistir, aquele abraço e até o próximo vídeo!